Do nascimento até pelo menos os seis meses de vida, tudo o que uma criança precisa para se alimentar é do leite materno. O leite materno é completo, que favorece a imunidade, favorece o desenvolvimento, previne doenças e estreita o laço entre mãe e bebê. E além disso, favorece também a questão da fala, da linguagem, do desenvolvimento dos dentes, tanto da parte da musculatura facial também. Aparecida é mãe de primeira viagem. Seu filhinho Davi nasceu prematuro e ainda precisa de todos os cuidados para amamentar. Apesar da pouca experiência, ela já tem toda a consciência da importância da amamentação. É super importante, desde o primeiro dia de vida, porque ele precisa do nosso leite para crescer lindo e saudável. Durante toda esta semana, 128 países realizam simultaneamente uma campanha para a promoção da amamentação. O Banco de Leite da Maternidade Escola Santa Mônica também está participando da ação internacional. Na campanha, as mamães recebem instruções sobre a melhor forma de amamentar e também sobre a importância do leite materno para o recém-nascido. É uma campanha muito importante, que a gente venha essa semana toda fazendo blitz da amamentação, campanha no centro da cidade, junto com Liga da Amamentação, daqui da Uncisal, com os outros profissionais da equipe, fazendo essa campanha para divulgar bastante, uma coisa que é para ser divulgada o ano todo. Legenda Adriana Zanotto